Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe e queremos te apresentar agora o nosso convidado de hoje. Nossos dois convidados aqui, exatamente. Então, vai lá. Álvaro dos Anjos, eu sou sócio e fundador da B2G, que é um conglomerado de empresas, nós somos 5% de PJs, todos voltados para licitações públicas, para vendas para o governo. Eu me chamo Rodolfo dos Anjos, também sou fundador da B2G e hoje eu sou o Head de Licitações, eu cuido de todas as licitações que nós participamos, penso na parte estratégica, então hoje a minha função na B2G é exatamente essa. Legal. É que a licitação, para quem não sabe o que é, é você vender para o governo, tá? Então, governo, municípios, governo federal, etc. E para o governo comprar, tem que seguir um monte de regras, porque não pode ser uma pessoa só vendendo, tem que ter uma licitação, tá? Que é, são várias pessoas falando, ó, eu vendo por tanto, eu vendo por tanto, eu vendo por tanto e aí, uma dada hora, tem um portal de transparência, tudo, a gente vai falar sobre isso. Só que antes de qualquer coisa, eu quero perguntar, já vou começar com uma pergunta polêmica aqui, você já sabe qual é, né? Muito empresário que escuta a gente aqui, na verdade, não é que ele não gosta de governo, não liga para isso, ele odeia com todas as forças a palavra política, governo, acha que só tem falcatrua, é tudo roubado, só tem picareta, corrupto, ladrão e por aí vai. E é por aí ladeira abaixo. Então, os empresários odeiam isso. E quando a gente fala termo, uma empresa que trabalha com licitação, automaticamente, alguns empresários já começam a falar assim, ah, é tudo bandido, tudo picareta, esquema, carta marcada, isso daí. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar aqui, para que o empresário que está escutando a gente, continue escutando a gente, é. Cara, é isso mesmo? É só corrupção, só roubalheira, fala um pouquinho sobre isso. Bem, não é nada disso, né? A primeira coisa que eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de licitações, é, quando a gente está falando de licitações, nós não estamos falando de partido político. Começa por aí. Então, se a pessoa tem aquele, ah, não, viés é partido político, não tem nada disso. Quando nós falamos de licitações, nós estamos falando de quê? De órgãos públicos. Nós estamos falando aí de prefeituras, nós estamos falando de escolas públicas, hospitais públicos, tudo que é público numa cidade. Quer dizer, um hospital público precisa fazer uma licitação para comprar cama, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é tirar esse viés político, tá? Então, não é nada partidário, nós estamos falando de órgãos públicos. Hoje, todo o processo de uma licitação é totalmente... Desculpa, desculpa, por exemplo, minha mãe trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Funcionava lá pública, lá, trabalhava lá como oficial de justiça avaliadora. E ela tinha a cadeira que ela sentava e tinha a mesa que ela usava. Exatamente. Essa mesa veio de alguma empresa privada, que fabricou a mesa e vendeu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça significa abrir uma licitação para comprar aquelas mesas. É isso. Exatamente. Órgãos públicos, de maneira geral. E, assim, até para ficar mais claro, um órgão público, ele é muito semelhante à realidade das nossas empresas. Então, por exemplo, aqui, para esse estúdio, existiu a necessidade de ter uma mesa, existiu a necessidade de ter um microfone, uma televisão. Então, foi feito, provavelmente, um levantamento dessas necessidades. Três orçamentos. Três orçamentos. Tem um orçamento básico que vocês deveriam ter para comprar esses produtos. E o governo funciona de uma forma muito semelhante. Ele tem ali todo um planejamento, ele tem um orçamento, valor máximo que ele pode estar gastando. E ele divulga essa oportunidade na internet para qualquer empresa ir lá e se habilitar para fazer a venda. E aí entra um ponto muito importante. Antigamente, a maioria das licitações, elas eram presenciais. Presencial da margem para acontecer algum tipo de acordo, mas não que acontecesse. Mas hoje, mais de 95% elas acontecem na modalidade eletrônica. Ou seja, é tudo na internet. Isso dá muita transparência, dá muita isonomia para as empresas que estão participando. Então, hoje, o processo de uma licitação é muito diferente do passado, justamente por isso. Porque todo o processo acontece na internet de uma forma muito transparente. Eu diria, Conrado, que a licitação, as vendas para o governo, ela é um modelo de negócio que foi criado por lei. Por que por lei? Lá na nossa Carta Magna, lá na Constituição Federal, artigo 6º, Ele fala, olha, governo, você é obrigado a dar segurança para todos os cidadãos brasileiros. Você tem que dar transporte, saúde e educação. A Constituição nos obriga, obriga o governante a dar isso, público, para todo cidadão. Como que ele faz isso? Ele vai ter que criar escolas públicas. Ele vai ter que criar hospitais públicos. Ele vai ter que criar delegacias, exército, marinha, aeronáutica, pavimentar as rodovias. Vai ter que fazer shows. Hospitais. Então, a lei, ela obriga o governo a sedimentar esse modelo de negócio. Então, de cara, eu já falo que é um modelo que nunca vai ter crise, porque é um país precisando ser movimentado. Não tem crise. É um mercado que movimenta bilhões, centenas de bilhões de reais todos os anos. E sempre vai ser assim. E a lei de licitações, tem uma lei que ela fala todas as regras das compras. Olha, governo, quando você for gastar o dinheiro público, por obrigação, você tem que divulgar amplamente para qualquer empresa do Brasil, que queira vender, inclusive pessoas físicas, agora até pessoa física pode vender direto. Você é obrigado, por lei, a divulgar para que qualquer um tenha a chance de ganhar dinheiro, rodar os seus negócios através do dinheiro público. Então, isso é muito legal, porque é um mercado que não tem crise. Qualquer empresa, qualquer pessoa pode se habilitar tudo pela internet. É um modelo muito diferente, né? Que legal, mudou muito, hein? Mudou. E assim, se a gente for pensar em modelo de negócio, é um modelo totalmente diferente do modelo tradicional. Por exemplo, eu quero montar uma loja para vender copo. Quero abrir uma loja. Então, o que é que eu vou precisar para montar essa loja? Ah, eu vou precisar de um espaço físico, vou precisar ter o copo. Afinal de contas, o cliente vai lá na loja, ele vai querer levar o copo. Eu vou precisar de muitos funcionários. E por melhor que seja ali o meu copo, por melhor que seja o meu ponto comercial, isso não é garantia de venda. O que é que eu vou ter que fazer? Gastar com marketing. Então, eu vou contar um influenciador, vou fazer uma série de ações para conseguir atrair o cliente, para se tudo der certo, eu conseguir vender meu copo. Mas se eu não vender, eu vou ficar com o copo encalhado. Eu já fiz o investimento, eu já gastei. Só que quando a gente pensa no modelo de vendas para o governo, é totalmente diferente. Por quê? O governo, primeiro ponto, ele anuncia na internet que ele quer comprar. Então, você já não precisa gastar com marketing. O cliente está te falando, olha, eu quero comprar copo de 200ml dessas dimensões assim, assim, assado. Então, você já sabe o produto que você vai vender. Segundo ponto, você não precisa ter o copo na hora da venda. Porque toda vez que um órgão público vai fazer uma compra, ele vai dar um prazo para você entregar. Então, olha, eu quero um copo de 200ml de vidro nessas dimensões assim, e você vai ter aí 30 dias para me entregar. Então, para você participar da disputa, você não precisa ter o copo. Você também não vai precisar de ponto comercial. Por quê? Porque é tudo na internet. Se você tiver um computador e um celular, você consegue achar oportunidade, você consegue prospectar um fornecedor, e aí você consegue casar essas informações para participar da licitação. Se você ganhar, maravilha. Aí sim, você vai começar a ter algum tipo de custo. Mas até o momento de você fazer a venda, seu custo foi praticamente zero. Você foi ali na internet, olhou, viu a oportunidade, achou um fornecedor, participou da disputa, ganhou, beleza. Não ganhou, não teve aquele custo. Porque não somente eu preciso ser o fabricante do copo. Exatamente, você não precisa. Eu posso ter a loja que vende copos, eu vendo copo, vendo prato, vendo louça, etc. E aí eu vejo a oportunidade, eu sei quem é o meu fornecedor, quem é o meu fabricante, fala o fornecedor. Eu vi uma oportunidade aqui, você consegue produzir esses copos nesse tempo? Nossa, consigo, inclusive já tem um monte aqui. Exatamente. Pô, bacana. Então, eu vou ser essa pessoa que vai fazer a venda do seu copo lá na internet. E aí eu vou ganhar uma parte dessa venda. É isso que acontece? É um modelo de venda normal. Como é que você vai lá e precificar quando você vai fazer uma venda na sua loja? Você tem os seus custos, você faz a sua precificação, você coloca o imposto e tudo mais. Para você vender para o governo, a precificação é uma forma muito semelhante. Você vai ter o custo de compra, o transporte, o custo do vendedor. Exatamente. O imposto. Exatamente. Você precifica da mesma forma. Só que quando a gente pensa em você vender para o governo, tem algumas grandes diferenças. Primeiro, essa questão que você não tem esse custo inicial. E segundo, o volume que você vende. Para você vender para o governo, e eu estou falando aqui não só de produto, produto foi um exemplo, mas você pode vender produtos e serviços. O governo compra em escala. Ele não vai comprar um copo. Até por isso que ele dá 30 dias. Exatamente. Por exemplo, pensa em um soldado. Alistamento no Brasil é o quê? Obrigatório. Obrigatório. Todos os anos nós vamos ter vários soldados entrando. Quando um soldado entra lá no exército, o que ele recebe? Bota, roupa, toalha, lençol, coina, comida. Ele come. Ele bebe lá suco, refrigerante. Ele dorme lá no dormitório. O que o dormitório vai precisar? Cama. Eu tenho um exemplo ainda recente. O Ministério da Educação anunciou recentemente que eles vão ampliar a quantidade de alunos de escolas públicas estendido. Que pessoas, os alunos que vão ficar em tempo integral. Aí está precisando, né? Porque mudou. Quando eu vi essa manchete, eu falei, quem entende o jogo por trás do jogo, né? Porque o Conrado ensina. Eu falei, tem dinheiro envolvido aqui. Abrir a manchete, está lá. O governo vai injetar 4 bilhões de reais para fazer esse programa sair do papel esse ano. Aí eu já penso, o que uma escola pública não tem, que vai ter que passar a ter para conseguir o aluno estendido? Cochonete. Que é o aluno estendido mesmo? É o aluno que trabalha. Que ocupa o dia todo. A criança que fica integral. Que hoje em dia mudou a cultura. Tem que ficar integral. Não tem muito o que fazer. Aí o governo vai injetar 4 bilhões a toque de caixa comprando o quê? Cochonete para as crianças dormirem. O lanche, porque vai ter um lanche a mais. Talvez um almoço que ele não tinha. Então quem entende o jogo por trás do jogo, quando vê uma notícia dessa, fala, entendi aqui, vai ter em breve uma baita boa oportunidade. Ou seja, quando você começa a acompanhar a Hora do Brasil, TV, Senado, você descobre as oportunidades antes delas serem licitadas. Conrado, eu digo mais assim, quando você sair na rua, você já tem a oportunidade. O asfalto é licitado. O semáforo é licitado. Até a manutenção da rede elétrica no país inteiro é licitada. Corte de grama. Tudo passa por um processo de licitação. E é tudo em escala. Então, por exemplo, o exemplo do soldado. O governo vai comprar, no caso do exército, vai comprar camisetas em escala. Ele vai comprar arroz em escala, no caso que o Álvaro colocou. E de que escala que a gente está falando? Pega um exemplo, uma prefeitura que vai comprar uma camiseta, sei lá. Por exemplo, quantas escolas públicas nós temos no Brasil? São mais de 180 mil escolas públicas, se eu não me engano. Muita coisa. Agora, cada escola pública tem lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono ano. Quantos alunos tem ali por turma? Sei lá, 40 alunos. Todos os alunos recebem uniforme. Então, aí você já tem mais ou menos um número. Três camisetas, cada uniforme. É, três camisetas. Aí você começa a ter um número só de camisetas. Ah, são milhões de camisetas. Quantos soldados nós temos no Brasil? Milhões. Quantos policiais utilizam o uniforme? Milhões. É, mas a gente está pegando o governo federal. Mas se a gente pegar uma prefeitura, por exemplo, ou um hospital, a gente precisa comprar cama. Talvez eles precisem de dez camas. Sim, dez camas. Uma cama hospitalar está na faixa de dez mil, então você vai ter um negócio de cem mil. O que é legal nas licitações é que tem oportunidade de todos os tamanhos. Então, se você está começando um negócio, abrir um MEI, né? Será que tem espaço para mim? Ah, olha, até a pergunta. Será que o MEI pode vender para o governo, né? Uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né? E pode. Qualquer porte de empresa pode vender para o governo. Tem escala de todo tamanho. Tem compras de cem reais, de mil reais, de dez mil, de um milhão, de cem milhões, de um bilhão de reais. Você escolhe aonde você quer jogar. O que é legal é que você escala, não na quantidade de lojas, na quantidade de pessoas, você escala no tamanho do contrato que você escolhe jogar. Se você tiver capital de giro, entender do negócio, você pode escalar no tamanho do contrato. Você, no nosso caso, a nossa empresa, que participa de licitações, nós ganhamos contratos de dois milhões e meio para vender capacete de motocicleta. Ah, é verdade. Vocês têm uma empresa, não só vocês ensinam empresários a aproveitar essa oportunidade, mas vocês também têm o Skin in the Game. Exatamente. Vocês também têm uma empresa que vende capacetes para o governo. Exatamente. Vou explicar um pouquinho o nosso contexto. Nós estamos hoje em um grupo empresarial com cinco CNPJs. Nós temos uma empresa que já vai fazer 20 anos, que é a nossa principal, e é a empresa de licitação que nós participamos efetivamente de licitações. Então, tem 20 anos que a gente está nesse jogo, já vendemos muito papel, barra de cereal, antropômetro, signomamômetro. O que é que nós olhamos? Lucro. Eu vender copo e vender microfone é a mesma complexidade. O que é que eu estou olhando? Quanto é que me deixa de lucro no final do mês? Que é o que gera, o que gera caixa para a empresa que mantém a empresa viva, que escala o negócio. Então, quando você participa de licitações, você tem a oportunidade de escolher, não o que você vai vender, mas escolher o tamanho do contrato que você quer faturar. Você escolhe. Minha meta é faturar 10 milhões. Está simples? Você quer vender o quê? Monta uma empresa genérica, enche ela de quinais, coloque no contrato social vários quinais que ela possa vender de tudo. Entendi. Então, peraí. Porque até então, eu penso o seguinte, eu fabrico copo, então vou vender copo para o governo. Sim. Beleza. Só que eu posso ser um representante comercial. Isso. Não necessariamente é fábrica que entra. Então, por exemplo, tu tem uma loja de copo, mas tu tem um copo A, B, C, tu tem um copo super premium, tu tem um copo mais básico, mas tu não é o fabricante. Tu tem ali as parcerias e tu revende aqueles copos. Aí tu pode seguir o mesmo princípio para o governo. Ah, o governo está querendo comprar copo. Eu faço uma parceria com a empresa de copo e vendo copo. Olha, vi uma oportunidade aqui de microfone. Eu posso fazer uma parceria com a empresa de microfone e vender os microfones. Eu acho como um representante comercial. É, exatamente. Um empresa de representação, distribuidor, por exemplo. Exatamente. Que, ah, eu vendo suplemento. Eu não tenho suplemento, eu nem tenho loja de suplemento, mas eu pesquiso quais lojas querem comprar suplementos, conecto isso com o fabricante, faço esse trâmite e ganho nessa intermediação. Perfeitamente. Só que todos os dias tem 5 mil oportunidades ali levantando a mão corrada. Vem cá, me compra aqui. Me vende, me vende, me vende. 5 mil todos os dias. É, tem um cliente que tu não precisa convencer de comprar. O cliente está te falando, ó, vem cá, me vende esse copo. Vem cá, me vende esse produto aqui. Eu preciso comprar. Alguém me vende, por favor. Então, é mais ou menos esse modelo que funciona. Então, nós temos a nossa empresa, Jair, que participa de licitações. E aí, no decorrer desse caminho, nós desenvolvemos uma ferramenta, um SaaS, que é o SIGA Pregão. É uma ferramenta que automatiza todo o trabalho de empresas que participam de licitação. E nós desenvolvemos por necessidade própria. É, mas peraí, deixa eu entender. São 5 mil novas oportunidades por dia. Por dia. Por dia. Quer dizer, o empresário, ele não consegue acompanhar tudo isso, porque todo dia tem 5 mil. E vocês não conseguiam, provavelmente, também. Não, não conseguem. Até uma pergunta que fazem muito para a gente. Já que esse porquê que tu não participa de tudo não dá conta. É impossível. É muita oportunidade. É muita coisa. E aí, vocês desenvolveram uma ferramenta para que ajudasse vocês a mapear essas oportunidades. Exatamente. E aí, vocês começaram a vender essa ferramenta para os empresários. Exatamente. Só que a ferramenta foi moldada, lapidada com a nossa experiência, com o nosso método. de 20 anos de experiência. Então, ela me ajuda a prospectar as melhores oportunidades. Ela tem filtros avançados. Ela tem inteligência artificial. Ela tem análise de concorrente. É um raio-x. Sabe a arte da guerra quando o Sun Tzu fala que você conhece o si mesmo, conhece o terreno e conhece o seu inimigo e vencerá 100% das batalhas? É isso que embasa a nossa ferramenta. Essa também. E vários livros que você já indicou para a gente. Um deles, O Mito do Empreendedor. Onde ele fala que você tem que ter os perfis designados ali. Nós moldamos tudo isso na ferramenta. E vimos que era muito boa. Tornamos uma ferramenta de mercado e a ferramenta hoje é um sucesso. Eu sigo a preganta. É uma ferramenta que você... Você construiu para você, para a sua empresa e depois abriu para o mercado. É porque tem um outro ponto também. O que nós fazemos no começo? Ainda fazemos. A gente tem o conhecimento. A gente sabe que tem empresas que querem vender nas licitações. só que muitas vezes elas não têm expertise ou elas não têm ali um método. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos ali a gestão dessas licitações para essas empresas. Então, nós temos as nossas licitações mais a gestão de licitações de outras empresas. Por exemplo, eu sei que... Como assim a gestão de licitação? Eu sei que o mercado de engenharia é um mercado bilionário. É um mercado que movimenta, sei lá, seis bilhões por ano. Mas eu não tenho uma empresa de engenharia. Mas tu, Conrado, tem uma empresa de engenharia. Então, Conrado, olha só. Tem um mercado aqui que tu não participa ou tem um mercado aqui que tu não está performando bem. Eu tenho uma expertise aqui e eu posso te ajudar a aumentar teu faturamento em tantos por cento. Eu posso tomar conta das tuas licitações? Eu posso fazer essa gestão? E aí tu, beleza, Rodolfo. Faz lá a gestão. Eu te pago aqui um mensal mais uma comissão em cada contrato que tu fechar para mim. E aí a gente consegue crescer em mercados que a gente não teria braços como, por exemplo, engenharia, evento, flores, água, artigos militares, carne. Dessa forma. Eu atuo com a minha empresa, empresa de outras pessoas, outros empresários nesses mercados ganhando uma produção. Então, empresa de gestão e licitação. Exatamente. E aí o que acontece? O negócio começou a ficar muito grande. Começou a ficar muito grande. A gente sabia das necessidades que os nossos clientes tinham, que nós tínhamos, só que fazer isso manualmente tem uma complexidade. Então, nós desenvolvemos essa solução interna. Vamos fazer aqui uma solução que a gente consiga resolver esses problemas para os nossos clientes, para a gente. E aí com o passar do tempo a gente viu que o negócio era muito bom. Por que não botar no mercado essa solução? E aí foi aí que a gente colocou siga pregão no mercado dessa forma. Entendi. Então, peraí. Vocês têm a empresa de capacetes que participam de licitações vendendo capacete. Hoje o nosso carro forte é capacete, mas no dia que a gente brinca. Cara, no dia que a gente achar um produto que seja mais lucrativo que capacete, a gente muda, tipo, e volta. Entendi. Porque a gente não tem apego ao produto, a gente tem apego ao lucro. Então, eu acho que esse é um fator fundamental que os empresários têm que entender. Às vezes, eles têm ali um produto que eles querem vender, mas não dá aquela lucratividade boa. Poxa, tem um produto aqui do lado, que o mercado é grande, pensando nas licitações, é um mercado grande, é um mercado que movimenta muito mais dinheiro, que eu consigo vender mais com uma lucratividade maior. Então, eu não tenho apego a esse produto. A partir do momento que esse produto deixar de dar o lucro que eu quero, eu abro mão. Um exemplo, a gente vendeu muito papel. Já vendeu mais de 20 milhões de reais em papel. Qual órgão público que vive sem papel? Papel A4 de impressora? Nenhum. Então, a gente começou a vender papel, 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 papel. Imagina papel higiênico. Café. Exatamente. E aí, a partir do momento que o papel deixou de dar aquela lucratividade que a gente almejava... O celular subiu, o modelo de negócio do nosso fornecedor mudou também, a gente tinha um modelo, e aí, de um ano para o outro, ele mudou o modelo. E aí, deixou de ser lucrativo para a gente. Falei, beleza, papel, não vendo mais. Vou vender outra coisa? O cliente está me falando, olha, me vende isso. Eu vou olhando, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E aí, a gente vai escolhendo os produtos. É como um mercado de ações. Por isso que é importante o empresário conseguir entender o que é a lucratividade do negócio dele, para poder escolher corretamente qual é o produto que ele vai colocar no mercado. E mesmo escolhendo um produto, tem lá 10 fornecedores que vão apresentar condições melhores ou piores para ele vencer a licitação ainda com a margem de intermediação dele. Isso. E aí, entra um ponto fundamental nisso que você falou do Siga Pregão. O Siga Pregão, ele consegue fazer toda essa análise de mercado. Qual que é o melhor produto para eu vender microfone? Ele faz uma análise do histórico com inteligência artificial e tudo mais. O melhor produto para você vender é esse aqui, dessa marca. Porque tem um ponto, quando a gente fala em vender para o governo, que é um conceito que a gente ensina, que é o conceito da melhor compra. Que é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm até dificuldade. Poxa, o governo não quer comprar o melhor produto. Não é nada disso. O governo, o órgão público, ele tem um orçamento máximo que ele pode gastar para comprar aquele produto. É igual se eu quiser comprar um carro. Eu tenho 100 mil reais para comprar um carro. Qual carro que eu posso comprar hoje com 100 mil? Vou comprar ali um carro de entrada, que hoje é o preço que está em um carro de entrada. É a mesma coisa em um órgão público. Ele tem o valor máximo que ele pode comprar para aquele produto. Então, você vai ter que vender um produto que esteja dentro do que ele quer, das especificações, e que também esteja dentro daquele preço. E é um conceito que o empresário, quando ele vai começar a atuar nesse mercado, ele tem que entender. Ele tem que vender um produto que atenda exatamente o que o órgão quer comprar. Ele pode vender um produto superior? Até pode. Mas ele vai deixar de ser competitivo no preço. Quem vender exatamente vai ser mais competitivo. E se ele vender um produto inferior que não atenda a especificação? Vai ser desclassificado. Então, esse conceito é muito importante para quando o empresário for começar a entrar nesse mercado, para ele vender o que o órgão quer comprar. E aí vem uma crença que as pessoas têm. Para eu participar de uma licitação é o jogo do preço. Não é o jogo do preço. Para você participar com sucesso de uma licitação, você tem que entender dessas regras, das regras do jogo. Então, se o órgão está falando que ele quer comprar um copo de 200 ml que tem esse tamanho de vidro, você vende esse copo. Aquele cara que vender um copo de 200 ml de plástico, ele vai ser desclassificado. Mas como o produto dele é inferior, o preço dele também vai ser inferior. Então, ele baixa o preço. É muito comum a gente ouvir quando uma empresa está começando a participar de licitação, ah, o pessoal afunda o preço. Normalmente é um aventureiro, aquela pessoa que não entende do processo, que não tem estratégia. Sem capacitação. Exatamente. Ele vai, ah, é copo. O órgão quer comprar copo, vender copo, sabe nem qual copo. Às vezes, o cara nem cota preço, nem cota o fornecedor para participar. Então, é muito comum o pessoal baixar o preço e quem está participando, ah, não, já perdi. Não, ficando ali bem posicionado na terceira, quarta, quinta colocação, é muito comum você ganhar uma disputa ficando na terceira, quarta, quinta colocação se você segue essa estratégia. Ah, vender o produto certo, o produto que atenda a especificação. Outra coisa, digamos que eu não entendo disso, tem lá minha fábrica de copos, não precifiquei direitos, estou achando que é só preço, pego o meu copo que o preço de custo dele é 20, eu coloco lá por 18, eu vou ganhar, só que eu não consigo entregar. E aí? A licitação tem algumas regras e é um processo muito sério. Então, quando você participa de uma licitação e você não cumpre as regras, tem algumas penalidades que você paga. Uma delas pode ser uma advertência, é como se fosse um puxão de orelha, ele manda um e-mail e fala, da próxima vez esse comportamento se repetir, você vai ser sancionado. Ele pode impedir a sua empresa de participar de novas licitações, se você começar a bagunçar muito o processo, ele fala, você está impedido por um ano, se em um ano você não vende para o governo mais. E aí você tem que esperar o prazo para aprender, como se fosse uma lição de moral. E se, eventualmente, você ganhou um contrato, assinou e não entregou o produto, você recebe uma multa. E essa multa está toda acordada em contrato que você assinou previamente quando participou da licitação. Todas as regras são muito claras desde o início. Porque se não entregar o produto é errado, não entregar, eu sou sancionado. Exatamente. Assim, eu gosto muito de fazer uma... Nesse aspecto, é muito mais simples entregar produto do que serviço para o governo. Assim, eu falo que são jogos distintos, é muito de gosto. É como se fosse futebol de campo e futebol de salão. Cada um gosta, um gosta de campo, outro gosta de salão. Porque um tem um tipo de vantagem, o outro tem outro tipo de vantagem. Por exemplo, produto. Produto, você tem uma escalabilidade. Você pode vender no Brasil inteiro. Altamente escalável. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo uma entrega de capacete lá em Sergipe. A gente está entregando no Paraná, está entregando no Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque é uma característica do produto. independe de qual lugar vocês estão. Independe. A gente é de Brasília. Nossa empresa, em Brasília, a gente atende o Brasil inteiro. Essa é uma grande vantagem, porque é tudo na internet. É só olhar o que o cliente está querendo comprar, o órgão está querendo comprar. Vou precificar. Consigo ganhar dinheiro mesmo com frete e tudo mais? Consigo. Eu vendo no Brasil inteiro. A gente vendeu para São Gabriel da Cachoeira. Fica no interior do Amazonas. Interior, interior do Amazonas. Lá de Brasília. dava lucro, está maravilhoso. Eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Então, essa é uma característica do produto. Você consegue ter essa escalabilidade. Já o serviço, não. O serviço você não consegue escalar dessa forma. O serviço, muitas vezes, você vai ficar ali na sua região. Você não consegue crescer para outros estados. Mas qual que é a grande vantagem do serviço? O contrato que você firma ali com o órgão, ele pode ser prorrogado na nova lei por 10 anos. Então, por exemplo... Por 10 anos? Mudou muito, então. A nova lei de licitações prevê essa possibilidade de 10 anos. Antes, na lei antiga... Podia renovar por uma vez, não era um negocinho? Aí, no caso... 5 anos. Então, na lei antiga eram 5 anos, na nova lei são 10 anos. Então, imagina que você tem um contato de 100 mil por mês. 1 milhão e 200 mil por ano. Você ficar com esse contato por 10 anos. Maravilhoso. Já no produto, não. No produto, você não tem essa peculiaridade, vamos colocar assim. Então, é muito do jogo ali que você joga. Tem gente que gosta de serviço, outros gostam de produto. Me dá um exemplo de licitação de produto educacional, porque nós somos uma empresa de educação corporativa. Qual é o tipo de... Porque eu estou tentando imaginar aqui... Cara, quem que aprenderia? Onde que encaixa? Cursos em company, cursos de inglês, cursos de formação, instalação de... Cursos em company, como assim? Dentro de um órgão? Dentro de um órgão. Eles contratam capacitações também. Eles podem contratar em outras modalidades de licitação, eles podem fazer compras diretas, eles podem comprar uma ferramenta de EAD, uma transposição de linguagem de um curso, ele pode comprar o conteúdo do curso. Então, tem licitação para mídias sociais para fazer de copywriter. Tem todos os governos que têm agência de publicidade, eles precisam estar na internet cada vez mais. Então, tem licitação de monitoramento e análise de comportamento nas mídias sociais. Tem de tudo que você imaginar. Porque imagina quando você faz... Eu trabalhei um tempo com o governo, prestando serviço para o governo como consultoria. Mas, quando você faz o concurso público, a pessoa que passa no concurso público não necessariamente tem a expertise da posição onde ela vai sentar. Ela tem a expertise com os dados do concurso. Mas, na hora que entra, ela pode parar na contabilidade, pode parar numa área de marketing, ela pode parar em qualquer lugar. E aí, você tem realmente que fazer, dar para ela uma capacitação para poder entregar a tarefa dela do dia a dia. Ela é capacitada em inglês, português, nas disciplinas do concurso público, mas não necessariamente para a atividade do dia a dia. É, só para dar um contexto dentro do próprio governo. A gente está passando por um momento agora que é o momento de transição. Nós temos duas leis vigentes, a 8666, que é a lei antiga, e a 14133, que é a nova lei de licitações. 14.133. 14.133. Isso. E o que acontece? A gente está nesse momento de transição, já era para ter, a 866 já era para ter caído, vamos colocar assim, e existe uma necessidade muito grande dos órgãos públicos capacitarem os funcionários na nova lei de licitações. Então, por exemplo, hoje existem vários cursos que estão sendo divulgados, justamente visando esse público para capacitá-los na nova lei de licitações, só para você ter uma ideia desse contexto que ela colocou. Então, vamos colocar aqui novos gestores dessa área, então eles precisam de uma capacitação, então vai ser contratada uma empresa para capacitá-los na parte de gestão. Vamos receber novos contadores aqui, então existe essa necessidade de capacitação, então vai haver ali uma contratação de serviço que capacite quem for assumir determinada área ali. Legal. Um outro ponto, quanto que é a margem de lucro média se é que tem isso de uma empresa que vende para o governo? Porque quando a gente vai vender para o mercado, existem aqui três situações. A primeira situação é, vou vender para o consumidor final, é uma compra mais emocional, eu coloco uma margem maior. Vou vender para uma empresa, se a empresa é pequena, ela vai comprar uma quantidade menor, o processo de orçamento e de compra não é tão profissionalizado, eu coloco uma margem maior, mas não tanto. Vou fazer uma venda B2B, sou um atacadista, vou vender para o varejista. Aí eu vendo para a empresa grande, vou vender para a Procter & Gamble. O processo de compra é muito profissionalizado, margem espremida, eu vendo muita quantidade, mas a margem é menor ainda. E aí muita gente fala, não, eu vou ganhar no volume, vou ganhar muito, mas vou ganhar pouquinho em cada um, e aí tem que saber para se ficar bem. Onde que o governo fica nesses cenários aqui? Deixa eu explicar um pouquinho disso aí. Quando você vai participar de uma licitação pública, você vai ter outros concorrentes que muitas vezes não vão estar no mesmo patamar que você, na mesma expertise, não vão saber fazer uma composição de preço adequada, não vão escolher o melhor produto. Então, é natural que quando você vai participar, você vai se deparar com empresas amadoras que vão aventureiras. Acontece que uma licitação pública, ela segue um regulamento, é o edital da licitação, que são as regras do jogo. O direito público, Conrado, ele tem uma peculiaridade, vale o que está escrito, e o que está escrito vai ser seguido a risca e exigido tudo, ipsis literis, o que está escrito no edital. Diferente do direito privado, que você não pode fazer o que você é proibido por lei. Então, eu não posso matar, eu não posso fazer isso, eu não posso, o que eu não posso fazer, o que eu não sou proibido de fazer, eu posso fazer, no direito privado. Já no público, não, só vale o que está escrito. Então, quando você entra nesse jogo... Entendi, então, peraí, peraí. Eu entendi, isso é um ponto importante, conceitualmente importante, quer dizer, se o governo me fala, eu preciso desse tipo de copo assim, assim, assado. 20 milímetros de espessura, 18 centímetros de altura. Se você está com 1 centímetro a mais, você vai ser desclassificado. Entendi. Mas, tudo aquilo que ele não me fala, eu posso, por exemplo, ele não me fala da cor do copo, então, eu posso vender um copo verde, que é o mais barato. Sim. Sim. Se você seguir a risca o que está escrito no edital, e no edital ele não colocou a cor... Não descreveu, e não pode te cobrar lá na frente depois por isso. Exato, e não posso te cobrar. Entendi, entendi. Quando eu vou vender para uma empresa, no direito privado, eu posso, eu posso vender, não necessariamente aquilo que está escrito, e o dono da empresa fala, cara, não era exatamente isso, mas eu gostei desse copo. Beleza, passa. O governo não existe isso. Entendi. É ipsis literis. E aí, entra a nossa terceira empresa, quando nós colocamos o Siga Pregão no mercado, muitas pessoas usavam... O Siga Pregão é a ferramenta. É a ferramenta, né? E aí, eles olhavam aquilo, mas não sabiam usufruir dos benefícios do Siga Pregão. E ele foi lapidado com a nossa experiência de 20 anos. Só que as pessoas não sabiam como fazer. E aí, nós vimos uma oportunidade. Fala, Rodolfo, já que tem tanta oportunidade no mercado, já que tem uma ferramenta incrível que as pessoas não sabem usar, por que não nós empacotarmos o nosso método, tudo o que a gente faz de melhor, ensinar isso. E aí, lá em 2018, nós criamos o licitante extremo, que hoje é o maior e melhor treinamento, o programa de treinamento para a formação de licitantes do Brasil. Então, hoje... O que é um licitante? O licitante é qualquer pessoa ou empresa que participa de licitações públicas. Ou seja, eu não preciso ter uma empresa. Eu posso ter uma pessoa que faz uma parceria com uma empresa para entregar o produto e eu viro o licitante daquela empresa ou de várias empresas. E aí, no caso, a gente chama isso de gestor de licitações. É o representante comercial que vende diversas empresas para um determinado cliente. Exatamente. Para ganhar dinheiro com licitações, com vendas para o governo, você não precisa necessariamente ter uma empresa ou um CNPJ. Se você tiver, ótimo, porque o lucro é todo seu. Se você for representar outra empresa, você vai ganhar um percentual. Enquanto o cara está ficando milionário, ali você está ganhando por cento, está bem, fica bem. Mas o cara que está ganhando o dinheiro com o seu conhecimento. Entendi. Então, Conrado, nós criamos o licitante extremo, nós pegamos toda a nossa metodologia e ensinamos no treinamento. Para quê? Para que outras empresas, outros empresários, empreendedores que queiram atuar façam da forma correta. Tá, mas quando você fala metodologia, assim, no nosso negócio aqui a gente entende o que é a metodologia. Que é, primeiro você vai vender para os clientes que você já tem. Comece pelo comercial 2, depois você vai pelo comercial 1, mas existem diversas, existem muitas maneiras de fazer e a gente falou, olha, fazendo desse jeito aqui aumenta a probabilidade de dar certo. Mas você pode fazer de outras maneiras que também pode dar certo. Sim. Só que para o governo, pelo que eu entendo, é só existir uma maneira de fazer. Eu tenho que ler o que eu tenho que entregar e eu tenho que ir lá entregar. o que tem de diferente entre uma empresa que licita capacete e você que licita capacete, sendo que o capacete que o governo está pedindo é um só. Perfeito. Então vamos lá. Da mesma forma como qualquer modelo de negócio no mundo, na nossa metodologia, nós temos o funil de licitação, que é equivalente ao funil de vendas. Quem tem uma loja física vai tentar colocar, posicionar a loja no melhor local possível, porque muitas pessoas passam na frente. se muitas pessoas, algumas delas vão parar na vitrine, das que pararam na vitrine, algumas vão entrar, das que vão entrar, algumas vão experimentar, das que experimentam, algumas compram o produto. Isso é um funil normal, como qualquer outro negócio. Nas licitações também. Todos os dias tem ali 5 mil oportunidades que você não precisa gastar dinheiro com nada, com marketing, com posicionamento, com loja, com aluguel, com nada. Você acorda, abre o site e você vê ali 5 mil oportunidades, o governo querendo comprar. O que você faz na nossa metodologia? Você escolhe as oportunidades que estão alinhadas à meta da sua empresa. Primeiro passo, tem que ter a meta, tem que saber para onde a empresa quer caminhar. E é um erro dos empresários não saber aonde a empresa vai chegar. É um barco à deriva. É um barco à deriva. Poxa, eu estou em um barco em alto mar, mas não sei para onde ir. Qualquer caminho vai. Vale, porque não tem para onde ir. Não tem objetivo, não sabe onde quer chegar. Agora, se você fala, não, eu tenho que faturar 100 mil com 30% de margem de lucro que vai pagar meu pró-labore e vai deixar o caixa. Beleza, entendi a meta. Vamos dividir isso por semana. 25 mil por semana é a sua meta. Beleza. Então, se todos os dias você escolhe daquelas 5 mil, você escolhe 10 oportunidades que estão alinhadas aos 25 mil de meta, eu garanto, Conrado, se você seguir o nosso método, nosso funil tem 4 níveis. Primeiro nível é de oportunidade. Você coloca ali as oportunidades. Você faz um trabalho de análise de mercado, análise de concorrente. Você faz toda a precificação baseada no edital, que esse que é o ponto-chave. Tudo que você faz está embasado no edital. As empresas que participam de licitação acham que saber cadastrar e dar lance já é o suficiente. São os aventureiros, eles que bagunçam o certame. Eles que vão entrar com um copo de plástico, um copo fora da especificação. Eles que vão vender a geladeira que em vez de abrir a porta para a direita, vai para a esquerda porque ele não leu o edital. E vai ser desclassificado. Porque eu, quando eu estou no meu funil, na terceira etapa, eu vou com uma lupa no meu concorrente. Se ele esquecer uma vírgula, eu vou desclassificá-lo. Porque pelo direito público vale o que está escrito. Então, nossa metodologia já está validada, já são, sei lá, 9 mil alunos que já passaram lá pela nossa metodologia e funciona. Por quê? Porque é um funil normal. É baseado em métricas. E tem alguns pontos estratégicos que a gente utiliza dentro, por exemplo, de um pregão que a gente consegue abrir ou fechar uma participação. Por exemplo, o edital está muito aberto, não pede uma testada de capacidade técnica, que aquela empresa já tenha vendido um produto ou já tenha prestado aquele serviço. Então, a gente consegue, com as nossas estratégias, fechar aquela participação... Como assim fechar? Chegar para o governo e falar... Está errado isso aqui. É, isso aqui está errado. Olha só. É que a gente pode falar que está errado. Tem duas opções, o esclarecimento e a impugnação, que faz parte da lei de licitações. Tu quer explicar, Adolfo, como é que funciona? Então, toda empresa que for participar, qualquer pessoa, antes de começar a licitação, ela pode questionar. Ela pode ou pedir um esclarecimento ou impugnar. ou seja, ou ela tira uma dúvida ou ela fala que tem alguma coisa que está errada e ela pede para mudar o edital. Um erro. Então, qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer. E aí, o pregoeiro, que é a pessoa responsável pelo órgão para fazer a gestão da licitação, ele vai avaliar e ver se faz sentido. Só que a resposta que ele der passa a fazer parte das regras do jogo. Da regra. Então, se você entende isso, se você entende de copywriter, você faz e conduz para uma coisa ou outra. Por exemplo, Conrado, se eu falo, Renato, eu vou participar de uma licitação de sapato. O que você entende, Renato? Gente, sei lá. Tem que definir a espessura da sola. Não, só esse termo. Nada. Não tem nada. Não sei se é sapato feminino, masculino. Não, mas assim, tem duas opções. O Álvaro vai participar de uma licitação de sapato ou o Álvaro está de sapato. O Álvaro está calçado de sapato. O objeto é sapato. Então, o Álvaro vai participar de uma licitação de sapato. Não está claro se ele vai estar de sapato ou se a licitação é de sapato. É de um sapato. Exatamente. Se você entende isso, você faz um pedido de esclarecimento, que é a regra do jogo, e fala, senhor pregoeiro, visto que no Brasil existe um órgão de controle que é o Inmetro, que ele é responsável por atestar toda a qualidade do produto produzido ou comercializado no Brasil, eu entendo, meu entendimento é que todo produto que tem Inmetro já está apto a ser comercializado com esse órgão. Isso é óbvio, né? Caso contrário, de nada valeria o Inmetro, porque nem mesmo um órgão público aceita o Inmetro, de nada vale esse órgão. Meu entendimento está correto? Aí o empregoeiro fica sem saída, ele vai falar, está correto. Só que quando ele fala, está correto, eu consigo trazer um produto chinês que tem o Inmetro que é muito mais barato que o Inmetro. da licitação. Que legal. E tem um outro ponto que eu acho fundamental dentro do nosso método, é que, independente do tamanho da empresa, ela consegue ter resultado. Ah, o MEI, o ME, o FPE, não importa. E tem oportunidades que se adequam ao momento da empresa. Então, por exemplo, existe uma forma que o governo contrata que se chama dispensa de licitação. É uma compra mais rápida, é uma compra mais simples. É uma compra onde o órgão público vai exigir menos documentação da empresa. Ela não vai exigir, na maioria das vezes, um atestado de capacidade técnica, que a empresa já tenha vendido aquele produto ou já tenha prestado aquele serviço. Só que depois que você faz aquela venda, você entrega o produto ou presta o serviço, você consegue atestado. Então, isso se qualifica para oportunidades maiores. Então, por exemplo, essas oportunidades são geralmente menores. Exatamente. Elas têm uma limitação de valor. Hoje, para produto, o órgão pode comprar por dispensa R$57 mil. E para serviço, por compra. Você pode passar de quantos quiser. Exatamente. Ele pode comprar ali R$114 mil. Então, por exemplo, eu estou começando agora com um MEI. Fui lá no portal do empreendedor, abri um MEI, pronto, quero começar a vender. Ao invés de eu ir, abrir uma loja e tudo mais, não. Eu vou ali, olho todos os dias as dispensas que são publicadas, que são essas compras mais rápidas. todo o processo é mais rápido, desde a dispensa publicada, do empenho sair, que é o pedido do órgão sair, até o pagamento, costuma ser mais rápido. Então, eu consigo participar dessas dispensas porque o processo é mais rápido, mais simples. Só que eu vou começar a vender várias, em várias dispensas. Vou ganhando atestado de capacidade técnica que vão me credenciar para os pregões, para as oportunidades maiores. Então, dentro da nossa metodologia, uma empresa que está começando agora, você começa por aqui, desce, desce, dessa forma. A sua empresa já está madura, então, estuda o mercado, vai para o pregão dessa, dessa, dessa forma. Então, quando você tem uma orientação, o método, tudo fica muito mais simples do que você simplesmente não. Vou começar agora, participar de licitação, não leio o edital, faz tudo de qualquer jeito, e aí, o que acontece? Você se frustra, você coloca o produto errado, preço errado, é desclassificado, toma penalidade. Às vezes, você ganha, mas o produto está errado, lá na frente você tem um grande problema, que é justamente fechar o contrato com o produto errado. E agora? O produto certo é três vezes o valor. e agora? Agora é aguentar as regras do jogo, aguentar as regras do edital. Então, é muito importante entender de todo o processo, entender o que tem que fazer em cada etapa. É o que eu estou pensando, isso é como você ir se aventurar a fazer campanha no Meta Ads, no Facebook, sem saber como fazer. Exatamente. Aí, você tem conta bloqueada, você... Você aperta lá o botão, você bota lá o orçamento, você bota orçamento 100 mil e come num dia, acabou. É isso aí. Por isso que tem que ter o gestor de tráfego, o cara que entende das regras do jogo. O gestor de licitação é isso. Exatamente. Uma outra pergunta, vocês falaram muito de analisar a concorrência. Eu imagino que, se eu tenho um portal aberto na internet para o Brasil inteiro, a gente tem 19 milhões de CNPJs no Brasil, sendo que agora até pessoa física pode participar. A concorrência deve ser um negócio, assim, surreal, brutal. Como é que eu, aqui com a minha empresinha, espero ganhar concorrentes que talvez sejam muito melhores do que eu? que tem um ponto muito interessante. Hoje, credenciadas, não que estejam participando, credenciadas ali com cadastro feito para participar de licitação, nós temos menos de 200 mil empresas. Menos de 200 mil? Menos de 200 mil empresas. A gente tem 19 milhões de CNPJs. Exatamente, é muito pouca gente. Menos de 200 mil empresas. E o mercado de licitações movimenta mais de 100 bilhões todos os anos. Então, quer dizer, vamos lá. os meus concorrentes diminuem para no máximo 200 mil. Só que tem um monte de nichos. Nichos diversos. Nichos diversos no Brasil inteiro. Só em município, só em município. Exatamente. Eu vou até falar aqui, o meu compromisso público. No dia, ela está em torno de brincadeira, mas é muito sério isso. Um dia útil, um dia útil, que todas as licitações tiverem pelo menos uma empresa participando de licitação, eu fecho meu Instagram, eu nunca mais falo de licitação na minha vida. Porque é impossível. É muita oportunidade, Conrado. As empresas que estão participando não dão conta. Então, peraí. Não dão conta. Se eu tenho, vou fazer uma conta de padeiro aqui, uma conta de calculadora CCE. Se eu tenho só 200 mil empresas de um monte de nichos completamente diferentes e 5 mil oportunidades por dia, deve ter um monte de licitação que não tem ninguém participando. Conrado, ontem eu fiz uma live, vou até abrir aqui essa live. Está vazia, qualquer um que entra ganha. Uma live, eu fiz na minha live de ontem, eu mostrei uma licitação de 2 milhões e 800 mil reais que acabou sem ninguém participar. Material didático. Material didático. Eu vou pegar aqui para você ver. Conrado, sabe uma coisa? Os empresários, eles ainda têm muito preconceito. Eles acham que licitação é roubo, que licitação é carta marcada. 2 milhões e 800 mil reais e acabou sem ninguém participar ontem. E aí o que acontece? O órgão público vai deixar de comprar? Não vai. Manda para mim, manda para mim no... Manda para mim depois o print que eu vou colocar na edição aqui do podcast. Muito preconceito. As pessoas acham assim, ah, porque eu vi na televisão que é tudo roubo, carro marcada. Na minha concepção, Conrado, nós que somos empresários, nós temos que estar o tempo todo conhecendo, aprendendo. O conhecimento está em abundância. Ah, licitação, vou ou não participar? Não sei, mas saber de entender como funciona deveria ser obrigatório para todo empresário. É um modelo de negócio igual a qualquer outro. só que você consegue começar e escalar sem botar dinheiro na frente, o que é maravilhoso. Aí fica se apegando, ah, por que o governo não paga? Claro que paga, tem leis para isso, orçamento público. Você está acompanhando todos os dias. Se o governo não pagasse, você acha que ia continuar tendo licitação? Álvaro, eu vou além desse ponto. Conrado, imagina que você tem um negócio, você tem um negócio, e aí o empresário vai comprar lá na sua loja. Só que você quer ajudar o empresário. E aí você fala, faz o seguinte, meu amigo, para você vender esse produto, eu te empresto o dinheiro para você comprar de mim. Você empresta... Pera aí, conta de novo, pera aí, pera aí. O empresário vai comprar na tua loja. Tá bom. Ele vai lá comprar na tua loja. Por exemplo, eu tenho uma loja, e aí tu vem comprar na minha loja. E aí eu falo, Conrado, meu produto é tanto. Aí tu fala, Rodolfo, eu não tenho dinheiro. Eu confio tanto em você, Conrado, que eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar o dinheiro para você comprar de mim. E aí depois você me paga. Você acha que, se eu não soubesse que você vai receber, eu te emprestaria o dinheiro? Não. Dificilmente. O governo, ele criou um sistema que se chama AntecipaGov. O que o AntecipaGov faz? Ele antecipa até 70% dos pedidos para os empresários. E qual que é a garantia de pagamento? É o empenho. É o próprio contrato. Então, eu posso chegar lá no governo, solicitar 70% adiantado do contrato para comprar o produto ou para prestar o serviço para o órgão, colocando o contrato como garantia de recebimento. Em vez de dar casa, carro, tu dá o contrato. Eu dou o contrato. O governo confia. Ele não pede uma garantia real, ele pede o que? O contrato. Então, na minha visão, essa é a maior garantia de que o governo paga. Se ele não pagasse, para deixar clara, cara, dificilmente ele faria uma iniciativa como essa. Que é justamente colocar o contrato como garantia de pagamento. Correto. Só voltando no funil, quando você segue o nosso funil, o que é que nós aconselhamos? Cara, é 30% para cima de lucro. Isso. 30% para cima. Tem algum do nosso que faz 100%, que faz 50%, 70% de lucro em cima do contrato. Por que isso? Fala, pô, tu está no funil. Cheio de lucro. 70% de lucro quer dizer o cara tem o custo de 100 mil e ganha 200 mil. Exatamente. Então, tu está no funil com um mar de oportunidades ali. Cara, tu pode se dar o luxo de ficar em terceiro, em quarto, em quinto, em oitavo. Naturalmente, os aventureiros que a gente são, que são os despreparados, que não estão atentos aos detalhes do edital, eles vão ser desclassificados porque não pode passar nada em branco ali. Mesmo que o cara esteja em primeiro lugar... Não quer dizer que ele ganhou. Não quer dizer que ele ganhou. O que eu costumo falar? O fato de você ter fechado ali a disputa na primeira colocação quer dizer que a sua empresa vai ter a proposta analisada primeiro. Não quer dizer que você ganhou. Ele vai analisar a documentação, ele vai analisar o produto, vai pedir uma amostra, vai querer olhar. Tudo. E você vai ter que fazer o quê? Olhar, acompanhar. Ô, pregoeiro, aqui, esse produto aqui não tem entrada em H&M, que era obrigação do edital. Lembra lá que a gente tinha falado do Inmetro? Aí desclassificou o cara. E vai chegando em quem? Até a empresa que atende exatamente o que está sendo solicitado no edital. O edital é como se fosse a regra do jogo. Você tem que estar de acordo com a regra. Não está até uma linha fora da regra? Está fora. Então, você tem que estar certinho ali com tudo alinhado para poder ser habilitado e ganhar o contrato. Exatamente. Então, nós encorajamos de 30% para cima. E aí, o tamanho que você der conta. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, quanto você der conta. E a gente já foram três empresas. Então, a nossa empresa que participa de licitação o Siga Pregão que foi a ferramenta que nós criamos e o licitante extremo que é um treinamento que nós capacitamos os empresários a usarem da melhor forma o Siga Pregão para ganhar dinheiro com licitações. E aí, nós estamos agora montando dois novos negócios. O próximo negócio que nós estamos montando que já está finalizando. Só para ele. Vocês são três sócios. Nós somos seis. Seis sócios. Seis sócios familiar. Era um três ou não? É o Rodolfo e o Carlos. Aí tem mais meu pai e minha irmã e minha irmã. Então, quer dizer, vocês em seis sócios conseguem tocar vários negócios porque cada um cuida ali de um negócio. Exatamente. Então, o que nós visualizamos agora? Poxa, aonde que o mercado é mais lucrativo? Onde a barreira de entrada é maior. Aonde que a barreira de entrada é maior? Nas licitações. Medicamento, material hospitalar. Por quê? Porque exige Anvisa. Para ter Anvisa, tem que ter um médico, um farmacêutico, um processo que leva quatro meses para tirar. É caro. Então, tem pouca gente jogando nesse jogo. Só que todo dia... Nossa, se a gente abrir aqui agora, a gente acha vários pregões de medicamento que acabaram sem ninguém participar. Material hospitalar. Mercado multibilionário. É um negócio que você fatura. Material hospitalar. Hospitalar. Material hospitalar. Marca hospitalar, agulha, soro, equipe hospitalar, luva, máscara. Tudo que você vê no hospital público. Tudo que exigia Anvisa. Autorização de fornecimento da empresa. Alvará sanitário. Isso é complexo. Os empresários não querem. É um outro exemplo. Campanha de vacinação. Campanha de vacinação vai prestar do quê? Da agulha, de tudo. Então, todo aquele material vai passar por um processo de licitação. E é gigantesco. É medicamento para 200 milhões de pessoas. É material hospitalar para garantir a saúde de 200 milhões de pessoas. É muita coisa. Você escolhe o tamanho que você dá conta. Então, nós optamos por entrar nesse mercado para aumentar ainda mais a margem de lucro. Porque quando tem barreira de entrada grande, menos concorrência, margem maior. Só que a barreira de entrada te filtra muita gente. Então, nós estamos montando agora nesse momento uma empresa que já vai poder importar medicamento e aí abre o leque que eu posso importar, posso fazer logística no mercado que a gente está estudando. Então, mais uma empresa. Eu vou apresentar para o Marcelo. Eu vou apresentar a vocês para o Marcelo. O Marcelo, não vou falar o sobrenome dele aqui, ele foi sócio de uma das maiores consultorias de regulatórios do mundo. Ele que permitia, ele que fazia toda a documentação para uma empresa que produzia uma máquina de ultrassonografia no México, na China, na Espanha, entrar no Brasil. Então, ele conhece muita empresa, mas muita empresa exatamente da área de saúde de fora do país. Mais um monte. Ele tem contato com todo mundo. Me lembra depois para apresentar vocês para ele. E, por fim, nós preparamos ali o empresário, ensinamos ele a ser empresário a ganhar dinheiro, ele começa a ganhar dinheiro e ele tem uma necessidade que é de um bom contador que vai gerir e fazer o balanço de toda essa empresa. Porque trabalhar com licitações, a empresa tem que estar sempre redonda, não pode ter imposto, tem que estar sempre redonda. O governo não conta de quem não está 100% redondo e dentro da contabilidade. Então, nós estamos montando uma contabilidade especializada em licitações para prestar o melhor serviço para os nossos clientes, que é um projeto também que está saindo do papel agora. Então, o nosso maio de empresas, são 5 MPJs que a gente está trabalhando, sempre focado em licitações, porque é um mercado que cabe todo mundo. O governo é o maior comprador do país. Se você parar para olhar, o maior comprador que tem é o governo. O que compra mais que compra nesse carro, então, o mercado é sensacional. O que eu estou pensando aqui, de fato, o governo compra tudo. Porque eu estou pensando lá, quando eu era pequenininho, eu ia lá no Tribunal de Justiça com a minha mãe. Tem tudo, tem caneta, tem lápis, tem papel, tem mesa. O governo estava boa tarde, bom dia, boa noite. Ele é um terceirizado. Ele é um terceirizado. Ele é um terceirizado. O limpador, o sabonete líquido que está ali no banheiro. Água, papel higiênico, tudo. Comprava copo, tudo. Cara, se tu pensa, pensa em uma ambulância. Ambulância tem pneu, óleo, ar-condicionado, segura, a própria ambulância, tudo é listada. Não, porque eu estava no ITA lá. Também. É uma faculdade pública. Gente, tinha tudo. Tudo. Tudo que a empresa privada usa, eles também precisam. Senão não conseguem entregar o serviço. O Conrado, ainda tem um detalhe. Quando, aí vai, não depende de governo, na licitação, porque é tudo baseado em leis, mas, dependendo do estilo de governo, tem governo que gasta mais, tem governo que retrai mais a economia. São dois modelos, duas formas de pensar diferentes. O PT gasta mais, porque é mais Estado. Quanto mais gasta... Ou seja, vai ter muita licitação nos próximos anos. Já está tendo. Agora, quando o governo põe dinheiro nas licitações, obrigatoriamente passa por licitação, qualquer gasto público obrigatoriamente passa por licitação. Obrigatoriamente, tá? Quando ele mais gasta, ele movimenta a economia, ele injeta dinheiro. Por quê? Porque empresas vão ter que ganhar esse contrato. Para ganhar o contrato, vão ter que contratar pessoas. Se contratando pessoas, mais emprego, mais salário. Mais salário, o pessoal gasta. O pessoal gasta mais imposto. O imposto volta para onde? Ele vai ter mais dinheiro para gastar mais. O governo, quanto ele mais gasta, mais ele gira a economia e recebe de volta em forma de imposto. É verdade. Então, o governo que gasta mais, ele movimenta a economia e recebe em volta. Mas isso aí é... O governo, ele é o responsável por aquecer uma economia que a economia está estagnada. Construindo estrada, construindo... Exatamente. Aí vem o plano do PAC. É. As próprias guerras. As guerras aquecem demais a economia. Por exemplo, o aumento na quantidade de ministérios. Lá em Brasília, tem vários ministérios que estão passando por... Nós estamos de Brasília, né? Então, a gente consegue ver lá o ministério passando por reforma, retrofit, aí aquele ministério que passou por uma reforma vai precisar de carpete, porta, cadeira, mesa, computador, bebedouro... Tem um exemplo real que as pessoas não conseguem enxergar, mas o governo, ele evolui. Assim como o mundo, as nossas casas, a construção evolui, o governo está de olho, evolui também. Tem uma licitação, nesse exato momento, de 54 milhões de reais para construção de usinas fotovoltaicas em todo o Brasil. E é o governo vendo, cara, eu vou gerar energia. Eu vou pagar conta de energia. E aí ele licita todo esse serviço. Uma empresa de geração de energia que trabalha com fotovoltaica vai ter que estar lá vendendo 54 milhões de contrato. E todos os dias o governo está pensando em estar evoluindo e gerando economia. O que eu estou pensando aqui é vender para o governo deveria ser um canal de vendas de toda a empresa. Toda a empresa. E é um assunto muito legal. Todas. Todas. Para você ter uma ideia da diferença. Hoje, nós somos a maior empresa de venda de AP de motociclismo. Acho que no Brasil e para a licitação também. Cara, você vai olhar lá nosso estoque e a gente tem lá uns seis capacetes que é mostruário. O órgão quer conhecer o capacete, a gente manda. Agora, vai em uma loja que vende capacete. O cara está abarrotado de capacete, não sabe como vender. A gente entregou agora para os Correios. 9 mil capacetes. Aquele do Sedex? Já viu o pessoal do Sedex? São amarelinhos? A gente que vende no Brasil inteiro. Qual a empresa que faz uma venda de 9 mil capacetes de uma vez? Nosso capacete vem da China, pintado, já direto para o órgão. Não passa nem na rede. Tudo lindo, assim, sentadinho. A gente está entregando agora lá em Brasília são 500 capacetes para a PMDF. Cara, 500 capacetes. Qual a empresa que vende isso? Às vezes o cara não vende isso nem no ano. É um contrato de mais de um milhão de reais com um capacete caro. 2.700 cada capacete. 2.700 reais É um capacete, né? É um capacete que é escamoteado 180 graus. A queixeira vem até atrás. Tem lente viseira, antibaçante, óculos escuros. Entrada para intercomunicador. Capacete especial. Um capacete muito bom. Cara, descortinou-se um mundo aqui para mim. Aí você vai a um mundo. Isso que a gente está falando, eu brinco, é ponto do iceberg. Pensa em bota. A gente participou já de pregão para os nossos clientes de 80 milhões de reais em bota. 80 milhões de reais em bota. Aditivo de biodiesel. Mercado gigantesco. Carne. É gigante. Eu fico imaginando a quantidade de empresas que tem dentro do outlier que poderiam participar desse processo. Nossa senhora. E todo tipo de produto e serviço. Todo tipo. O que você imaginar tem mercado. Eu quero pesquisar lá o que a gente pode vender. Porque, é assim, e agora eu estou entendendo uma coisa. Eu faço parte daquele grupo de empresários que olha para a política e fala, meu Deus, eu quero ficar muito longe disso daqui. Mas não é política. Pois é, exatamente. Eu tenho, assim, pavor de política. Na verdade, eu acho que eu tenho pavor de político. Não de política, porque política, nós somos um animal político. O homem é um animal político. Mas, a politicagem, eu acho que a palavra é essa, a politicagem que é feita no Brasil é uma coisa que, em alguns níveis ali, cara, é uma coisa execrava, uma coisa nojenta. e você quer ficar distante disso. Mas, de fato, porque eu fico pensando na minha mãe que foi funcionária pública, trabalhava, cara, que nem uma louca, o dia inteiro, saia cinco horas da manhã para entregar mandado em morro, na subimorro. Funcionária pública. Recebia lá o salário dela, que não era grande coisa, mas era um salário um pouquinho melhor do que a média. e agora, pensando em funcionalismo público e política e a politicagem, agora eu entendi, eu consegui separar o que é a politicagem e o que é o funcionalismo público. É uma coisa muito diferente. E eu nunca tinha meio que conectado essas duas coisas. Só que, quando a gente fala de licitação, a gente está falando muito mais de funcionalismo público do que política. A gente está vendendo o papel que a minha mãe usava. lá no Tribunal de Justiça que ela tinha que escrever o negócio para passar o mandado. A caneta que ela usava. A mesa que ela escreve. É, isso daí. Faz muito sentido isso. É uma empresa enorme que compra coisas o tempo todo. Um volume gigante. E o processo hoje, o Álvaro colocou muito bem, o governo está sempre evoluindo. A evolução dele é justamente em tornar o processo mais transparente, em tornar o processo mais isonômico. Por isso que hoje tem esse movimento, principalmente com a nova lei, de tudo ser pela internet. tudo que for presencial, o órgão tem que justificar porque ele está fazendo presencial, tem que ser gravado em áudio e vídeo. E isso tem que ficar disponível. E toda a informação, qualquer informação, que você queira, você consegue achar. Como é que foi o último contato? Quem ganhou? Como é que foi o empenho? Como é que foi a sugestão do contrato? É tudo transparente. Qualquer pessoa tem acesso. E o processo é todo pela internet. Tu não liga, não está ninguém no órgão. É tudo pela internet, pelo chat, envio por e-mail, não tem contato físico. É tudo formal. Não existe, acabou. É tudo. Então, fica registrado. Exatamente. Você é de casa, você liga para o fornecedor, liga para o órgão. Você não tem que estar pessoalmente. O problema, antigamente, é quando você pegava uma pessoa com um contrato de 10 milhões conversando com um empregoeiro que ganhava 4 mil reais. Era incoerente. Será que esse cara aqui, que depende do cara ganhar 4 mil, 10 milhões, qual a chance do cara pegar e falar o cara me ajuda aí, não sei o que, não sei o que, molhar, sabe? Às vezes o cara está passando uma necessidade, ele é um ser humano, tem fraquezas. Então, era facilitado por conta desse contato físico. Então, chegava lá, todo mundo se conhece na licitação. 3 mil reais são os contorrentes. Você aqui, Conrado. O empregoeiro do outro lado ganhando 4 mil reais. Aí os caras falam, nós estamos 3 aqui, contato de 10 milhões na mesa. Ninguém é bobo. Vamos tomar um café. Os caras estão do lado a lado, vão tomar um café. Falar, vamos fazer o seguinte, vocês dois não voltam para a sala, eu volto sozinho e ganho. Ele te dou tanto, te dou tanto, te dou tanto para o cara que diga. É próximo quanto ganha. Entendeu? Então, antigamente, quando o processo era presencial, era facilitado. Foi exatamente isso que aconteceu nos escândalos nas licitações de construção civil alguns anos atrás. A gente faz uma analogia também. Todos os dias, tem quantos aviões passando por cima da gente? Milhares. Milhares. E quando que o avião vira notícia? Quando cai. É a mesma coisa de licitação. Agora, tem mais de 5 mil licitações acontecendo. A gente está aqui. Quando que vira notícia? É quando tem um caso que normalmente é presencial. Pode olhar. Pesquisa depois lá. Ah, escândalo do não sei do que. Presencial. Estava todo mundo reunido. Vê se tem algum eletrônico. Não tem, não dá margem. Porque, por exemplo, vamos supor, tem um pregão de engenharia. Nós temos empresários aqui, ó, Conrado, esse aí é o meu. Tá? Tu não entra nesse. Beleza. Aí abre lá a disputa. Eletrônico. Tu não sabe quanto a quem tu está participando. Tu não sabe se tu colocou duas empresas. Eu não sei se tu colocou duas. Tu não vê o nome das empresas. Tu não sabe. Só vê os preços. Na tua cabeça, dá para ter três empresas lá. Só que chega lá, tem 15. Aí fala, vixe, o Álvaro botou três. Olha o Álvaro aqui. Ixi, Maria, agora. Pode ter uma pessoa que você nem conhecia que estava entrando. De outro estado entrando. Então, assim, porque agora está nível Brasil. É, nível Brasil. Então, tipo assim, o eletrônico, ele traz muita transparência, traz muita segurança, ele traz isonomia para o processo. Tem um detalhe. O governo está sempre priorizando o pequeno empresário que está começando. Então, tem vários benefícios para quem é MEI, para quem é ME, para quem é EPP. Benefício mesmo. Se uma grande empresa foi lá e colocou um milhão de reais. Se um pequeno, uma ME, uma EPP ou um MEI, ficar aí até 5% do valor na disputa, ele pode ir lá depois de ter acabado o pregão baixar um centavinho ali. É um empate ficto. Por causa de um centavo, um contato de um milhão. E fora as oportunidades que são de participação exclusiva. Então, por exemplo, tem oportunidades que só o pequeno, o MEI e a MEPP podem participar. Em volume de venda, não de financeira, em volume de venda, os pequenos, eles vendem duas vezes mais do que os grandes. Então, foram, sei lá, 200 mil vendas no ano passado para os pequenos e 100 mil para os grandes. Ou seja, tem muito mais pequenas participando. Tem muito mais empresas pequenas ganhando. Ganhando. E em preços pequenos ela não consegue faturar tanto. Não chega muitas vezes nem nos milhões. Ela fica ali uns 500 mil, 600 mil. E está tudo bem. E me fala o seguinte, tem algum tipo de licitação que vende produto esotérico? Tipo incenso, cristais, o que mais, Janata? Roupa, roupa do lado esotérico. O que acontece, artigo de luxo normalmente não é licitado. Toda compra que um órgão público vai fazer tem que ter uma fundamentação, tem que ter uma finalidade. Então, se o órgão conseguir justificar, não, eu vou comprar incenso para fazer um tratamento no hospital XYZ. Ele pode comprar. Agora, vou comprar porque eu quero. Não, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma fundamentação. Só que entra num ponto que eu acho que é o mais interessante do mercado de vendas para o governo. Analisar o tamanho de mercado. por que você vai vender um incenso que, sei lá, movimentou no último ano 10 mil reais, sendo que se você vender um produto semelhante que movimentou 10 milhões de reais, é muito melhor vender um outro produto. Então, você tem essa peculiaridade. É por isso que a gente sempre fala, cara, não tem apego ao produto. Tem apego ao lucro. Poxa, se eu sei que esse produto aqui, lápis, vamos supor lápis, vamos supor que lápis e incenso são parecidos. Se eu sei que lápis movimentou 20 milhões de reais, por que eu vou vender incenso aqui? Sei lá, incenso movimentou 100 mil. Eu sei, estou falando isso por que a gente entrou numa empresa que é um e-commerce de produtos esotéricos, que a gente tem uma participação agora neles, eles são grandes e eu estava pensando, cara, dá para ter um canal de vendas que além do e-commerce é vender para o governo. Vender para o governo. Vamos descobrir aqui agora. Tem que descobrir qual é o produto, né? Mas tem um monte de produto. Tem que dar uma olhada. tem que dar uma olhada. Tem milhares de SKUs lá. Outro dia, eu estava vendo o feno, aí eu falei, feno, feno, eu vim desenho animado, aquele saco de feno, né? E aí 16 milhões de reais em feno. Nossa. Para que que é isso? Aí para a cavalaria. Então a cavalaria montada, os cavalos comem feno. Com sal. Que legal. E aí tu vai vendo cada coisa, assim, tu vai vendo, cara, para que isso? É gigante. Aí quando o bebê tem uma justificativa que a gente nem imagina. É muito legal. É porque na verdade o governo tem todo tipo de negócio que você possa imaginar. Um país, né? Todo tipo de negócio. Então a escola pública, a escola de creche, a escola de primeiro nível, a escola profissionalizante, é hospital, é o UPA que é menorzinho, aí você tem o exército, tem tudo, tudo. Eu estou pensando em outra coisa aqui. É atualmente, empreendedorismo é obrigatório nas escolas. Sim. Sim. Aí você pode criar um programa de educação, de empreendedorismo, pode entrar nas escolas, tentar fazer um trabalho para que o órgão contate um produto igual ao seu. Você pode criar um negócio para isso. Um programa de empreendedorismo para capacitar os professores para dar essa aula. E aí tem um ponto muito legal que o Álvaro falou do feno. E aí quando você começa a entender que tudo é licitado, poxa, o feno ele está comprando para quê? Para o cavalo. Como que esse cavalo chegou lá? Alguém vendeu o cavalo. Alguém vendeu o cavalo. O cavalo foi licitado. Tem a cela do cavalo. Alguém transportou o cavalo. É, alguém vendeu aquele cavalo. É, o cavalo ele precisa de veterinário? Veterinário? Ele toma vacina o cavalo? Ele precisa de um pente para pentear a crina? Ele usa ferradura? Esse cavalo... Ele deve ter cachorro também. Será que tem cachorro? Como é que a pessoa anda no cavalo? Ela usa o quê? Uma cela? E para ele selar ali, ele vai usar uma bota? Vai usar espora? Ele vai usar uniforme? Ele vai precisar do laço? Aí você vai embora. E aí você vai para cachorro. A gente está... Semana passada... Cachorro que caça droga... Cachorro. Aquele cachorro pastor alemão. Pastor alemão é licitado? Filhote de pastor alemão. Tem licitação para isso. Esse filhote vai precisar de veterinário? Vai precisar de vacina? Vai precisar comer? Vai precisar dormir? Vai precisar de um treinador? E aí você vai embora? Conrado, eu já vi licitação para 5 mil pintos vivos. Pinto. Para quem está comprando isso? Era para uma universidade que usava os pintos como cobaia de laboratório. Enfim. Para alimentação de outros animais, rato vivo. E tu vai vendo... Meu Deus. Que coisa. Eu não tinha nem imaginado. Isso é pinto vivo? É. Aí tu vai ver. A licitação não aparece ninguém. Porque quem em sã consciência vai vender 5 mil pintos vivos? Ninguém. Aí está lá. 100 mil reais ali indo embora. 50 mil reais indo embora. Ah, se tivesse uma grande... Ninguém nem pensou em vender o pinto. Aí, como, quem sabe, deixa que eu deixo? Não, eu não vou não. Aí todo mundo fala, não, nesse eu não vou não. Aí quando vai, acaba de ser ninguém. Exatamente. E dinheiro indo para o ralo ali. A oportunidade ganhar dinheiro. E aí é que entra um negócio muito legal. Se você, por exemplo, esses pregões que acabam desertos, o órgão vai comprar de alguma forma. É como se... É, por exemplo, ah, eu tenho uma necessidade aqui de água. Putz, eu não consegui comprar água. Cara, eu vou comprar de alguma forma. O órgão tem o mesmo racional. Então ele vai fazer uma nova licitação. Ele vai comprar por uma dispensa. E aí entra um negócio muito legal nesse meio é que o órgão, dependendo do contrato, isso é muito válido para produto, no modelo de contratação que se chama sistema de registro de preço, que o órgão, ele pode comprar no meu contrato. Eu tenho um contrato contigo, por exemplo, de copo. O Álvaro é um órgão e ele quer comprar copo, ele pode, ao invés de fazer uma licitação, ele pode chegar para mim e falar, Rodolfo, ó, eu sou o órgão XYZ, eu quero comprar copo. Tu me vende o copo no contrato do Conrado? Fala, uai. Mas já não entendi nada. Pera aí, então, quem eu sou? Ó, você é um comprador, você é um órgão. Eu sou um órgão. Eu sou a prefeitura da cidade X. É XYZ, você tem um contrato... É, o hospital e tal. É, e você tem um contrato com a minha empresa, com a Jair. Eu tenho um contrato contigo para vender copo. Tá bom. O hospital de Paulinho e o hospital de Campinas. Beleza. Aí o hospital de Campinas, que tem a mesma necessidade. Para um órgão público fazer uma licitação, ele vai demorar ali três meses, quatro meses, para fazer o orçamento, para fazer o negócio e tudo mais. O que ele pode fazer? Ele pode ver se algum órgão público já comprou aquele produto, já tem um contrato válido e ele pode comprar nesse contrato. Totalmente transparente. Então, ao invés dele fazer uma licitação, ele chega para mim e fala, Rodolfo, cara, tu está vendendo copo lá para o hospital do Conrado. Tu não quer vender para mim esse copo? Nesse contrato? Eu falo, opa, quero. E aí eu pego, além de te atender, eu começo a atender o hospital do Álvaro também. Sem licitação, um processo totalmente transparente. Tá bom, mas isso tem algumas regras para isso poder acontecer. Tem, tem o quantitativo máximo, tem o limite, mas tudo dentro da regra. Então, você consegue, além de vender para um determinado órgão, você consegue escalar para outros órgãos também. Nossa. E nos nossos treinamentos, a gente faz algumas brincadeiras, né? Eu falo para o pessoal, todo mundo ali, para fazer um exercício e participar de uma coisa real. E a gente sempre escolhe uma coisa meio tenebrosa, assim, falando, poxa, o que a gente nunca imaginava que alguém fosse participar? E coloca os alunos ali para participar, né? É um skin on the game, né? Vai lá, cotar, participar. E teve um que a gente participou, que era a placa de sepultamento. Essa foi a melhor de tudo. No cemitério da cidade, tinha a plaquinha de identificação, e ele estava contratando aquela plaquinha de sepultamento. Por exemplo, o indigente, ele morre, ele tem que ser enterrado, ele não vai precisar de um caixão, o caixão é licitado, ele não precisa de uma plaquinha de identificação, essa plaquinha é licitada também. Que loucura. Aí os alunos, sabe o que eles fizeram? A gente não tinha um modelo, né? Vamos descobrir o modelo. Eles acharam o WhatsApp do Covelo. Do Covelo. Ele tirou a foto da plaquinha para a gente pegar como modelo para fazer o orçamento. Então, essa é muito legal. E aí, cafeteira, vamos ligar para a copieira lá do órgão para ver o modelo da cafeteira, para poder copiar igual e tal. E nessa brincadeira aí, teve uma vez, foi recente essa. E eu falei, que a gente ensina, né? Cara, a gente bota para participar. O pessoal, como é que faz? Não, eu boto a minha empresa para participar. E aí, eu fui numa dessa. Pessoal, eu vou vender bomba de leite. Eu vi lá uma oportunidade, bomba de leite tranquilo. Bomba de tirar leite, materno. Eu falei, beleza, tudo mais. Chegou na hora da disputa, sozinho. Tive que vender bomba de leite, porque ninguém apareceu para vender e eu fui lá, bonitão, ensinar o pessoal a participar. Ganhei bomba de leite para vender. A gente já contou, ganhou um contrato de 300 mil reais de medicamento assim. A gente foi participar. Não, vamos só testar aqui para ver se funciona. A gente já... O setor de medicamentos, né? Uma época a gente tinha Anvisa. A gente tirou, a gente tinha acabado de ter Anvisa. Aí eu falei para o meu pai, o pai, olha só essa oportunidade aqui, está tranquilo. Vamos testar só para a gente ver. Vamos botar nosso pezinho lá? Bora. Eu fui lá, que eu que faço essa parte, penso na estratégia, o que a gente vai fazer. E aí eu entrei, abri o pregão. Mãozinha, que lá quando você vai numa disputa, são três mãozinhas que tem, mãozinha verde você está ganhando, mãozinha amarela, no caso hoje azul, está empatado, mãozinha vermelha você está perdendo. E aí eu abri lá, que tudo tem um dia e horário marcado para acontecer. Mas espera aí, ao longo da licitação... Tem uma etapa de lances, tem uma disputa de lances. Entendi. Então você cadastra a sua proposta, deixa eu explicar o processo. O edital é publicado. Então quando ele publica, dali alguns dias vai acontecer a licitação, vai acontecer a etapa de lances. Então você tem até aquele dia para você cadastrar a sua proposta. Então você pode fazer vários lances. Você pode cadastrar em vários itens. Você, por exemplo, um pregão de dez itens, você pode escolher qualquer item que você for participar. Então você tem esse tempo para meio que levantar a mão. Eu tenho interesse em participar dessa disputa. Então você tem esse prazo para cadastrar a proposta. E aí eu não posso... Meu lance é esse e acabou. Eu posso mudar o lance. Pode. Aí como é que é a dinâmica? Você cadastra o seu lance. Você vai cadastrar a sua participação. Vamos supor que você cadastrou R$100, só que o seu menor preço é R$50. Quando, no dia e horário marcado, o pregoeiro, o responsável pela disputa, pelo certame, ele vai abrir a sala para a disputa. E aí as empresas vão poder ofertar os lances. A sala virtual. Exatamente. Tudo na internet. Então, você mandou R$99, o Álvaro mandou R$98, vou mandar R$97. E eu sei quantos outros estão dando de lance? Sabe. Você não sabe contra quem você está disputando, mas você sabe o valor. Entendi. Então eu posso falar, tem um cara que dando R$80, eu consigo dar R$79. R$79. Até, se você seguir uma estratégia, até o seu limite. Chegou em R$50, por exemplo, o cara foi para R$30. Ficha esse cara aqui, esquece. Está com o produto errado, nem vou atrás. Aí você se posiciona na melhor colocação. Então, quando você abre, quando o... Quer dizer, eu posso abrir dando R$100 o lance, podendo chegar até R$50, e se ninguém mais participar, eu estiver sozinho, é o meu. Você ganhou com R$100? Exatamente. Então assim, você entrou com R$100, aí tem lá três empresas, você mais dois, e os dois botaram R$40, você fica com R$100. Se você fez um passo a passo certo, você sabe que os R$40 não vai. O produto está errado, porque você consegue ter uma noção. Se ele quer esse copo aqui, num estudo de mercado, você sabe o preço médio desse copo. No Siga Pregão, você consegue ver o histórico de preço. Por exemplo, quanto que as empresas vendem esse copo nos últimos pregões. Você tem essa noção. Então você tem ali um norte. Pô, eu fiz um estudo, eu sei que é R$100. Nas últimas disputas, o pessoal vendeu a R$110, beleza? Eu sei que quem botar R$90, R$80, vai estar com o produto errado. Nem vou atrás. Pode levar que é teu. Lá na frente eu desclassifico. Então, nessa dinâmica de você cadastrar a proposta e participar, pode acontecer de você entrar sozinho. E aí, nesse dia do medicamento, eu fui lá, cadastrei a proposta. Bonitinho, chegou no dia, o horário marcado, abriu a sala para a disputa. E aí, abriu com a mãozinha verde. Eu falei, ferrou. Cadastrei a proposta errada, não é possível. Eu peguei. E na hora eu fiquei tão assim, eu falei, ferrou, cara, não é possível. Eu peguei o edital, não. Está certo aqui no edital. Como assim eu estou ganhando? Aí, deixa eu ver quantas empresas estão disputando aqui. Sozinho? Sozinho. A gente fechou um negócio de medicamento, foi lá para a prefeitura de Itaúna. Medicamento de ordem judicial. E foi maravilhoso. Quer dizer, aí vocês não fabricam medicamento, aí vocês compram de uma empresa. A gente fez uma parceria com uma farmácia. Uma farmácia entregava. Exatamente. Por que a farmácia não estava participando, essa pergunta? Porque desconhecimento, preconceito. O cara está tão ocupado com o redemoinho do dia a dia que ele esquece de, é como se fosse aquela cegueira empresarial. O cara está cego tentando fazer um negócio de performar, sendo que o negócio, o jogo do dinheiro, está longe dele. Ele está no quebra-cabeça ali com as peças erradas, jogando, tentando encaixar a peça roxa num quadro de oceano. Ele está no jogo errado, ele não percebe isso. Então, ele tem que ter a tranquilidade de sair, olhar por fora e falar, caramba, eu tenho que mudar meu jogo. Até uma coisa que o Marcelo fala, eu trabalho duro e eu trabalho burro. Então, às vezes o cara está ali, eu vou aqui, eu vou aqui, é muito comum. Eu vejo isso nos nossos alunos, ontem eu fiz uma mentoria com um aluno, e que eu vi claramente que ele não ia botar em prática, porque ele está ali no dia a dia da empresa, não, eu vou fazer acontecer e tem o meu negócio aqui que demanda, mas eu falei, cara, bota alguém, contrata alguém para fazer para ti, senão tu não vai. Tu já está há um mês aqui, e tu não vai fazer. Problema de gestão, o cara está começando e ele não tem essa ideia da gestão. A operação te consome, te suga para dentro da empresa. É, é isso aí, te suga, é isso mesmo. Tem aluno nosso que ele fala assim, ah, eu tenho uma loja de material de construção. Aí eu falei, vamos fazer uma conta rápida. Quanto é que tu paga de aluguel? Ah, 10 mil reais. Quantos funcionários? Quatro funcionários. Qual o teu faturamento? Qual o teu lucro? Eu sei que no final das contas ele estava ganhando 2 mil reais de prolabore, pagando os funcionários que ganhavam mais do que ele. Ele ganhava 2,500, ele ganhava 2 mil, que é o que dava, o que sobrava, e estava com 300 mil de estoque lá parado, tentando girar aquele negócio. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, demite essa galera, vende esse teu estoque, cancela esse aluguel, tu vai ficar em casa e tu vai usar só o CNPJ para ganhar muito dinheiro, vendendo a mesma coisa que tu vendia, só que tu vai pegar um fornecedor e vai mandar direto para o órgão. Então, no modelo tradicional, você tem muitos custos e às vezes não sobra nada no final do mês. Agora, o que é valioso nas licitações é o CNPJ. Você tem o CNPJ, você faz qualquer coisa, vende um produto, vende outro, você consegue pivotar sem ter que gastar dinheiro. Isso aí que é muito legal. Salva negócios, vendei para o governo. E por isso que a gente fala muito, é um modelo diferente, vendei para o governo é um modelo diferente, não tem apego ao produto, ao lucro. É, o que eu estou pensando aqui é, isso seria uma excelente solução para empresas que têm estoque parado e não sabem o que fazer com isso. Você consegue aumentar... Começar a buscar onde que tem a licitação do produto que ele já tem no estoque. Então, assim, é o que a gente fala, se você tem um negócio... E tem um monte de empresa com o estoque parado e que não consegue girar. É muita empresa. Exatamente. Até esse ponto é muito legal que a gente participa de pregão de automóvel, de carro. E aí, o que algumas montadoras fazem? E aí, pá, essa caminhonete está parada aqui, irmão, bota aqui a preço e nota fiscal. E vende bastante, assim. Vai virar o ano, não conseguiu vender, vende na licitação. Atende a especificação, desolve o estoque. Então, uma empresa que tem um estoque, que já tem um modelo funcionando, ela consegue aumentar a lucratividade sem aumentar custo. Porque ela vai começar a vender sem precisar ter o produto. Então, ela consegue comprar um volume maior para atender a demanda natural que ela já tem mais as licitações. Se ela compra mais, ela consegue negociar preço, consegue negociar prazo. Então, além de não ter aquele custo do estoque, ela consegue comprar melhor, aumentando o lucro dela também. Conrado, olha essa jogada de uma cliente nossa de assessoria. Ela tem um buffet. É um buffet normal. E ela ganha todos os contratos do Itamaraty, das Câmaras dos Deputados, STF. Ela faz questão. Senado, Câmara. Por que ela faz isso? Porque na hora que tiver um monte de juiz, desembargador, diplomata, naquele evento do órgão, ela vai servir o melhor salgadinho dela. Os garçons todos com o nome dela estampado nas costas, cartãozinho de luva, salgadinho quentinho, gostoso. E aí, quando eles comem, eles falam, nossa, que salgado delicioso. Da onde que é? E aí, nos eventos presenciais nas suas casas, nas suas residências, porque eles fazem muito evento, eles chamam quem? Quem ele conheceu. Porque normalmente o pessoal não é de Brasília. E o pessoal é de outro estado. É porque o pessoal é de outro estado. Tem cliente que fala, eu vou ganhar o contato do governo pra ter uma presidência da República no meu portfólio. Exatamente. Tem uma presidência da República. Quem quer tomar um cliente pra esse tempo? A gente tem um cliente de flor. Essa é engraçada. A gente tem um cliente de flor, ele atende MRE, Câmara e Senado. São o pessoal do ego inflado. E ele atende o contato de flores. Ele fica torcendo pra alguém morrer. É engraçado falar isso, mas ele fica torcendo pra alguém morrer. Por quê? Quando morre alguém, quem liga primeiro se dá mal. Então, chegou lá o pessoal da MRE e pediu uma coroa de flores. Itamaraty, né? É. Aí, pediu uma coroa de flores. Bonitona. Gastou lá 15 mil reais numa coroa de flor. 15 mil reais numa coroa de flor. Lógico, Itamaraty tem que mostrar a presença. Aí, o segundo e o terceiro que liga se estão mal. Por quê? Ligou o cara do Senado. Aí, ele falou, pô, tu vai pedir essa coroa de flor aqui? O pessoal do Itamaraty tá pedindo uma coroa assim, assim, assado. E como assim o Senado? Você, não, aumenta isso aí. Aí, o cara... É muito, muito legal. Ele tem os contratos, então, ele consegue fazer isso. Dá pra fazer negócio, criar portfólio. É incrível. É incrível. Cara, é genial porque dá pra usar a licitação como boca de funil mesmo perdendo dinheiro. Sim. Eu vou colocar abaixo do meu preço de custo, vou perder dinheiro, tudo bem, vou ganhar porque eu tô vendendo abaixo do meu preço de custo, tô na especificação, ganho o contrato, só que as pessoas que estarão no evento, por exemplo, vão conhecer a minha empresa e vão me contratar depois ao preço de tabela. Isso. Por exemplo, tu pega... Claro que tem que ter estratégia, não vai pegar um contraste gigantesco, mas dá pra você poder entrar e ter visibilidade com esse processo. A estratégia da loja de guitarra que vende a paleta a um real, perdendo dinheiro, mas ela vai catalogar todo mundo que toca guitarra e depois ela vai ter a base de clientes pra vender a guitarra. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, o carro que faz o transporte da presidência da república. Aí tá lá, a marca tal, o carro do presidente, pô, o carro do presidente? O carro do presidente da república. Aí você começa, pô, eu tenho aqui o Senado no meu portfólio. Caramba, eu atendo o Senado Federal, não é qualquer coisa? Então, pra empresa, lógico, tudo depende da estratégia. A estratégia que a empresa quer seguir. Ela pode usar isso como uma estratégia de vitrine. E eu atendo, pô, vamos supor uma empresa que vá fazer uma venda internacional. Qual que é o seu cliente? Presidência da república. Olha o peso que isso tem. Eu atendo o presidente do país. Então, isso dá um peso muito grande pra empresa, pra capacidade que a empresa tende a atender. Então, é uma estratégia interessante também. Gostei. Gostei muito. Abriu um monte de janelas aqui. Oportunidades, um monte de ideias. Agora, quando você sai na rua, começa a ter na olho tudo elicitado. O poche e o chão. Eu estou pensando nos outliers, nos clientes da consultoria. São 600 empresas hoje. Não sei quando quem está escutando o podcast, quem está ouvindo. A gente está em... Quando que a gente está agora? Julho? É agosto? Agosto. É o dia de aniversário. Olha. Hoje. Verdade. A gente está aqui em agosto de 2023. A gente está com 600 empresas dentro da consultoria. Provavelmente uma das maiores, se não a maior consultoria de marketing e vendas do país. São 600 empresas que podem vender para o governo, que podem ter mais um canal de vendas. Em escala. Em escala. Em escala, com pouca concorrência. Absurdo isso. Gente, 200 mil empresas cadastradas, 5 mil oportunidades por dia, 5 mil municípios no país, é muita oportunidade. Mas é muita oportunidade. Tudo. Se você parar para treinar o seu olhar, você fica maluco. Tudo. Tudo que você vê é oportunidade. Tudo. Tudo que seja público. Qualquer coisa. Do alfinete ao foguete. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Excelente. E qual será o nome desse podcast? Boa pergunta. Como vender para o maior comprador do país? Exatamente. Boa. Beleza. Então está escolhido. Como vender para o maior comprador do país? Excelente. Muito bom. Gostei muito. Quero agradecer. É uma honra estar aqui nessa mesa com você. Hoje, nós somos o que somos graças aos seus direcionamentos. Você sabe, fez parte da nossa história. Obrigado. Toda a nossa visão de negócio está embasada em todo o seu conhecimento, seu método, a sua imersão, tudo o que nós aprendemos com você. Obrigado por tudo. A gente fala, você é o nosso grande mestre. Sempre. As questões estão próximas. E contem com a gente. Os hotlines, conhecer mais. vocês estão sempre abertos a convite, a gente está disposto a ajudar sempre no nosso mercado para ajudar as pessoas empresárias a conhecerem um pouquinho do que nós já passamos a nossa experiência. Exatamente. Muito bom. Eu acho que a gente podia criar alguma coisa para os hotlines de um curso voltado para as empresas para os hotlines. Sim. Nossa, é muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita oportunidade. E se eles quiserem mais rápido... Não é visível, as pessoas não conhecem. Se eles quiserem mais rápido, nós temos um banco de gestores de licitação prontos para serem contratados. Então, não querem mais rápido. Tem um cara que está formado. Contrata ele. Porque vocês formam... Formamos também gestores para eles fazerem esse trabalho, essa multiplicação em outras empresas que querem mais rápido. É mais barato porque contrato com o PJ ali, uma empresa que vai prestar um serviço e trabalha no comissionamento. Talvez um valor mensal pequeno e mais um comissionamento. Fica interessante para todo mundo. Todo mundo ganha, ganha velocidade e principalmente tira aquele peso de, ah, não, eu vou fazer. e aí está na operação, a operação consome e acaba que não faz. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. A gente que agradece o convite. Foi incrível. Excelente. Obrigada, viu, gente. É isso, então. Então, é isso. Meus amigos, até a próxima. Um grande abraço. Eu quero só dar uma finalizada, estilo corrado. Opa. Palma. Palma. Essa é boa. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.